Olá pessoal, como havia prometido aí, gameplay de Ring of Elysium Aprender esse game agora, mais um jogo para a gente aprender Mata aqui, interessante, acho que no vídeo a gente viu umas cenas aí do trailer, né? Nessa Waterhouse aqui, pensando que os caras estão tretando e tal Se eu consigo cair por aqui, mano, tá indo reto aqui, não consigo nada Vou tentar cair pra cá, vamos ver Ah é, a galera cai de parapente, paraglide, sei lá, para asa delta Isso é maneiro, dá pra controlar melhor, o boneco vai mais longe E mais rápido, tem 57 pessoas no server Ah, que maneiro, ali do lado esquerdo, ah é, tem isso O jogo ele tem a ideia de ambiente, é... O ambiente ele muda, né? Por exemplo, pode chover, pode começar a nevar Ou névoa no meio da partida também, entendeu? No momento tá com sol e depois vai ficar nublado ali Pro que tá falando, pra previsão do tempo ali, né? Só tem eu e esse candando ali caindo Isso Não, tem mais alguém caindo aqui, porque... Ah, tem um cara atrás, ó Esse cara atrás vai cair aqui Tem que pegar uma arma rápida pra tentar derrubar ele Eu nem sei se aqui é bom de arma, mas o cara veio aqui e deve ser Acabou a munição O que é isso, o puto? A cara deitou, né? Que saco, tá? Só morre Maldito Ele pegou uma arma boa ali, mano Vou pegar o chapéuzinho de panda, mas... Combina muito com meus olhos Eita Assim que é bom Eu falava que o cenário destruía, mas cadê que o cenário destruía? Destruiu nada ali não Venderam errado o jogo, hein? Falava que o cenário destruía, hein? Quero... Quero... Quero meus megabytes que eu usei pra fazer download de volta Mas o jogo é bem legal, mano Bem fluido aqui Sinceramente, tô sentindo ele mais otimizado do que o próprio Battlegrounds O que é uma vergonha, né? Já com o Battlegrounds Esse aqui eu tinha visto o cara num vídeo que vou dar duas miras, mano Você bota... Bom, maneiro esse cara, vocês viram? Ele correu ali Não sei nem como ele me viu, mas ele já baixou me atirando Deve ter algum atalho, mano Será que é igual no Battlegrounds? Oito, sete... É... Sete, oito, nove Eu tô rir lá É o que eu tava falando ali, senão o vídeo tá... Tem como você ter duas miras, tá ligado? Na mesma arma E aí você só altera entre elas Um atalho que aqui é o Ctrl-V Ali embaixo, ó Se apertar o Ctrl-V Vai pra 4x Se apertar o Ctrl-V de novo vai pra 2x Não tem nenhum barco aqui? Achei que ia ter algum barco Tem veículo, né? Quer dizer, não sei agora no Beta, né? Mas... Eu lembro que no trailer que eu assisti um tempo atrás aí Sei lá, mano, tem bastante tempo já Ele tinha... Tinha veículo Tô com colete 3, é isso? Silenciador de Snipe? WTF Mas essa Snipe aqui não serve Tem que achar outra Coloca ali Desespera não, filhote Os cara sai... Do buraco igual a rato, mano Deixa eu lembrar onde eu larguei aquela... Aquela arma automática Que eu troquei pela grosa Daqui pra cá Treta aqui aquele moleque aqui Agora lá Foi aqui, ó Viu? 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 Já tava com o silenciador? WTF? Ah, não Tá Provavelmente foi agora Acho que desse lado que eu tô aqui, mano Não vai ter muita gente Porque eu lembro que quando eu caí A galera caiu... Foi reto, né? A galera caiu mais pra... Nessa área aqui, ó Ó, safado Correu com tudo ali, né? Pulou o muro Moleque veloz Sagaz O que ele tá fazendo? Alguém roubou o carro dele? Ou foi ele que voltou pro carro mesmo? Realmente fiquei sem entender Cuidado com esse cara É um carro? É, mano Acho que não funciona Já passou gente aqui, ó A porta ali dentro tá aberta A porta tá aberta, irmão Sai fora Tira pela parede? Como assim, filhote? Entendi nada Tava olhando ali O cara do nada apareceu do lado Passou nem vi Não morreu, mas tomou Acho que ele vai tentar pegar o carro Que dia Porra, tomou dor na cabeça O cara tomou dois tiros na cabeça Tem alguém largando o prego de silenciador aí Tudo vem daqui O cara que ele pode, cê? Olha o cara Vamos lá. Ah, ok. Tem essa setinha aqui quando eu chego no canto, ó. O boneco olha de lado, mano. Só apertar, deixar apertar ele só vira assim na terceira pessoa. Só apertar com o botão direito ele entra posição. Entendi. Faz sentido. Sete pessoas. Obviamente a treta vai tá rolando ali pra frente. Um minuto, segurar um pouco. Cinco segundos eu vou começar a me movimentar. Agora eu tenho que subir aqui, ó. Aquele puto realmente não morreu, mano. Tem outro carro ali. Tem outro carro aqui na direita. Eita! Tem um cara nas costas. Ah! Mano, o cara me viu, mano. Ah, porra, óbvio, né? Esses matinhos aqui dá pra ver de longe. Que saco, mano. Não esperei. Não esperei que isso fosse acontecer. Viajei. Achei que tava no curvo ali do matinho, mas... O boneco ficou levantando e deitando ali. Foi foda. Bom, foi uma boa partida. Primeira partida. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido, galera. Se curtiu, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Que aí eu trago mais vídeos aí. Sobre o game. Beleza? Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.